Você é candidato? Saiba como enfrentar com segurança o processo e aumentar suas chances de vencer a corrida eleitoral. Preparamos o curso Imagem e Credibilidade, eleições 2020, o voto da incerteza. Totalmente em áudio, em formato de podcasts, você terá todas as informações para ouvir onde e quando quiser. Planejar a campanha dentro da legislação eleitoral e conquistar o eleitor nas redes sociais e nos meios de comunicação tradicionais. Uma equipe de orientadores com experiência e muita informação. Doutor Geraldo Brindeiro, com dicas da legislação eleitoral. É um grande prazer estar aqui com você no módulo Cuidados com a Legislação Eleitoral, do curso Eleições 2020, o voto da incerteza, do Imagem e Credibilidade. Rudolfo Lago traz orientações de como se relacionar com jornais e revistas. Tenho 55 anos de idade e 33 de experiência como jornalista. Atualmente, eu sou o editor-chefe do Jornal de Brasília. Estevão Damasio leva até você o poder do rádio. O gerente regional da rádio CBN e âncora do programa CBN Brasília, além de ter ocupado a diretoria de jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Saiba como evitar e enfrentar crises de comunicação com Alexandre Jardim. Apresentarei cinco módulos para você ficar capacitado em como prevenir e gerenciar uma crise com as ferramentas da comunicação estratégica. O professor Alexandre Mota te ajuda com a campanha planejada na ponta do lápis. O objetivo é apresentar a você uma fórmula para criar e executar um planejamento prático, inteligente, estratégico e bastante objetivo. E Márcia Zarur com os mistérios e dicas da TV. Tenho muita experiência com as câmeras. Daqui a pouco vamos ter eleições e a câmera pode ser a sua maior aliada para te aproximar dos seus eleitores. Um timaço de especialistas para ajudar você a vencer. Curso Imagem e Credibilidade. Eleições 2020. O voto da incerteza.